Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Irmãos, eu vou ler aqui em Mateus capítulo 18, para a meditação dos irmãos. Dizendo-lhe essas coisas, eis que chegou o chefe e a adorou, dizendo, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus levantou-se e seguiu a ele os seus discípulos. Eis que uma mulher que havia há doze anos, padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a ola em suas roupas, porque dizia, consigo-se eu tocar somente, tocar suas roupas, ficarei sã. E Jesus voltando-se e venda e disse, tem bom ano, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou curada. Irmãos, que eu entendi dessa palavra, que quando a gente pede a Deus com fé, pode ser a enfermidade que a gente tenha, a dificuldade que a gente tenha. Quando a gente entrega verdadeiramente ao Senhor e confia e tenha fé, a gente será libertada, a gente será curada. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém.